Com o intuito de perder gordura é fundamental seguir uma dieta alimentar salutar e isso não quer dizer comer somente pouco ou aquilo que não é fã. Trata-se sem de mudar hábitos alimentares e nós damos uma ajuda. São 10 teorias diretas e fáceis de pôr em prática a hora da refeição. Prometemos um paladar por absoluto e as calorias pelo meio e temos a certeza que a sua silhueta agradece. Pelo início da manhã. Ao contrário do que possa pensar, tomar um café da manhã sano facilita a emagrecer. De que forma? Um pequeno almoço formado por proteínas, fibras e um pouco de gordura insaturada evita aquela inconveniente impressão de apichete e a consequente irresistível tentação para comer agulodices e outras guloseimas e a carência de energia. Praga disso, apressa o metabolismo poupando o corpo de calorias indesejadas. Estoque apetitoso Para perder peso, é necessário comer de estilo saudável e, com o intuito de comer de forma saudável, é preciso planear as refeições, algo que leva quase toda a gente a desistir em pouco tempo de uma dieta saudável. Mas um bom plano de ação, no fim de semana ou sempre que tiver um pouco de tempo de sobra, prepare grandes porções de sopa, arroz integral e quinoa, como exemplo, para ter no frigorífico durante a semana o gele com o objetivo de uma longevidade maior. Aposte no limão Para confeccionar ou temperar, sempre que possa, troque o sal, a manteiga e o óleo por um pouco de sumo de limão conterrâneo. Magistral para carne, peixe, legumes e saladas, o limão concede um gosto fresco e transcendente aos alimentos, praticamente nenhumas calorias. Uma ótima indicação a introduzir na dieta alimentar, já que a transformação dos ingredientes empregados na cozinha também pode auxiliar a emagrecer. Snark e sanos Ande a todos os momentos com um alimento saudável na pasta, na mala da tablete, no automóvel ou no emprego. Se tiver sempre consigo uma peça de fruta, uma barra de dieta barra cereais ou um saquinho com nozes, será mais difícil cair em tentação, ou seja, ir a correr ao bar mais próximo e comer álcool calórico tais como um bolo ou sorvete. Saiba escolher os melhores snacks para não só satisfazer o apetite, como para emagrecer. Entregue-se aos temperos Seguir um regime alimentar sano não quer dizer que a comida terá que ser toda cozida sem gosto, antes pelo contrário. Deve provar Deve provar Deve provar Deve provar